Coisas de agora. Apoio DJ. Tecnologia em eventos. Tornar os motores mais eficientes, utilizando toda a expertise da Fórmula 1, onde conquistou 11 títulos de construtores, é um dos desafios diários da Renault. Para isso, a empresa trabalha em duas direções. Investir em sistemas que tornem os motores a combustão mais eficientes, econômicos, e aprimorar a tecnologia dos veículos elétricos, que emitem zero poluentes no uso. Todo esse esforço já trouxe resultados, como mostra o desempenho da Renault no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, elaborado pelo Inmetro, com parceria do Compete, Programa do Governo Federal, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e Conama, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Seis modelos receberam a nota A, que indica o menor consumo de combustível nos seus segmentos. A marca tem representantes no topo da eficiência veicular, nas mais diferentes categorias. Sandero 1.0 16 válvulas Hi-Flex Logan 1.0 16 válvulas Hi-Flex Fluence 2.0 16 válvulas Hi-Flex Duster 4x4 2.0 16 válvulas Hi-Flex Kangoo Express 1.6 16 válvulas Hi-Flex E o novo Clio 1.0 16 válvulas Hi-Power, que se destaca por ser o veículo a combustão mais econômico do Brasil, que obteve nota A também com ar-condicionado e direção hidráulica. A conquista se deve graças à dedicação de cerca de 600 profissionais do Renault Tecnologia Américas, que fica em São José dos Pinhais, no Paraná, e desenvolve produtos especificamente voltados para os consumidores brasileiros e latinos. O Centro de Tecnologia faz todo o desenvolvimento de motores e conta com um laboratório de emissões certificado pelo Inmetro. E mais uma das novidades desenvolvidas pelo RTA, que vai afetar diretamente a vida do motorista em relação ao consumo inteligente, é o Gear Shift Indicator, que passa a equipar todas as versões do novo Clio. Trata-se de um indicador de troca de marcha, ou seja, uma luz indicadora no painel que avisa o momento ideal de reduzir ou aumentar a marcha, levando em conta a economia de combustível e o estilo de condução do motorista. O novo Clio conta com o propulsor 1.0 16 válvulas Hi-Power, que desenvolve 77 cavalos de potência a gasolina e 80 cavalos de potência se abastecido com etanol. Mesmo com o ar-condicionado, o desempenho do veículo surpreende. Acreditando no segmento de elétricos, a aliança Renault-Nissan está investindo 4 bilhões de euros no desenvolvimento de novos veículos e já comercializou 100 mil veículos elétricos. Na Europa, a Renault é a única montadora a comercializar uma gama completa. Com o sedã cheio de estilo Fluence Z, o primeiro furgão 100% elétrico do mercado Kangoo Z, considerado o veículo utilitário internacional de 2012, o compacto urbano Tweezy e hatch compacto e revolucionário Zoe. Além disso, o Tweezy é atualmente o modelo Renault elétrico mais popular, com 11 mil unidades vendidas desde seu lançamento em 2012. No Brasil, os primeiros modelos da linha Renault Z, zero emissão, foram adquiridos pela CPFL Energia, como parte de um projeto da Companhia sobre Mobilidade Elétrica. O que é o seu projeto? 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 O que é o 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 projeto? Obrigado.